Você conhece a Unisol Brasil? É uma associação civil que organiza e representa cooperativas de todo o país, promovendo a economia solidária e o desenvolvimento sustentável. Essa semana a Unisol começou a oferecer um novo serviço. O Unisol Atende. Pela internet, as cooperativas e associações podem resolver questões simples do cotidiano. Por enquanto, a área contábil será o foco dos atendimentos. O consultor técnico da Unisol Brasil explica melhor. O primeiro passo é o empreendimento estar cadastrado nesse serviço. Ele vai ter um usuário e senha. Ele vai poder enviar para nós, nesse primeiro momento, na área contábil, as suas demandas. Inclusive, ele vai poder até anexar algum documento que a gente possa estar analisando. A nossa expectativa de atendimento é que a gente possa não só dar uma resposta genérica, nosso desafio, inclusive, é entender a pergunta e que a gente possa estar respondendo para o empreendimento de uma maneira, numa linguagem menos técnica, mas que mais operacional, que possa ser um serviço que ele possa estar aplicando no cotidiano dele essa solução. Nossa expectativa também é agilizar algumas questões que, muitas vezes, a gente percebe que são demandas simples, são respostas simples, mas que, acumuladamente, viram um problema mais complexo. Então, conseguindo superar essas demandas de uma maneira mais rápida, mais simplificada, possa fortalecer esses empreendimentos na sua gestão. Então, conseguindo superar essas demandas de uma maneira mais rápida,